Pegou tá a música no top 1, galera insana demais, isso nunca tinha acontecido, a galera tá realmente bem empenhada aí em fazer essa música virar um sucesso, então muito obrigado a todo mundo. Ó, seguinte, antes de Juliette entrar aqui, que ela não entrou ainda, eu vou contar pra vocês um pouquinho dessa história da música. Essa música eu comecei a trabalhar ela faz mais de 5 anos já, a música eu comecei com um parceiro, o Kevin. A gente acabou, começaram uma versão muito diferente, assim, era meio sertanejo, com eletrônico e tal. Essa música ela foi caminhando, compositores foram chegando, brasileiros, e aí depois foram saindo, aí entraram compositores gringos, depois saíram de novo, e aí foi caminhando essa música, porque essa música tava comigo assim, tinha muito tempo, e eu lembro que a Romana falava assim, e aí eu ia lançar quando essa música, caraca, eu já não ia ficar com muito tempo assim, e eu sempre trabalhando. Nessa música mesmo tem tipo, sei lá, eu acho que nos créditos tem tipo 5 compositores, intérpretes e tal, e foi rolando aí, foi quando, cara, olha que louco essa história. Quando, deixa eu ver se o Gilberto tinha tudo aqui, mas quando o Luiz Fonse tinha lançado a Despacito, tava estourando o mundo inteiro, a Despacito, eu lembro que eu me encontrei com ele, numa premiação que tava tendo lá, na Itália, a Herminal tava ganhando o prêmio, a Despacito também. Encontrei com ele e mostrei essa música, na Naná, ele curtiu pra caramba, e desde aquela época ele já quis entrar na música. Então, assim, ele tá comigo, o Luiz Fonse é o único que não saiu da música, tá comigo há mais de 5 anos. A música, como eu te falei, comecei, e aí fui desmolgando ela, regravei tudo, mudei todos os vídeos, fui trazendo as novas integrantes agora, pra fechar com chave de ouro. A Juliette topou entrar na música, e ele tá lançando. E foi louco, porque no começo, deixa eu ver se o Gilberto já tava ganhando aqui, no começo, é... Deixa eu ver se eu sou o Gilberto aqui. Tá pedindo, galera, só tô esperando vir aqui. Não tá carregando. Deixa eu ver se o Gilberto... Gilberto, se você estiver aí, deixa eu ver aqui. Travou aqui, eu acho que tem muita solicitação. Peraí. Vixe, gente, tá travado aqui. Peraí. Talvez eu consiga, né? Se eu clicar nessa... Nessa telinha aqui, deixa eu ver se isso aqui. Pra convidar, pronto. Tchau, tchau.